Não joga tudo pelo ar, não pensa que já foi vencido Deus não abandona o escolhido Se o mundo inteiro te abandonar, não precisa entristecer Deus nunca esquece de você Não para, consiga, não desista, você vai vencer Na sua esquerda, na sua direita, tem anjos pra te proteger Não para, consiga, o Senhor não te esquece Você pode tudo, aquele que te fortalece A vida não é só bonança Temos que encarar O momento de sorrir, momento de chorar Os altos e baixos da vida Só podemos resistir Porque o Senhor dá força para prosseguir Não para, consiga, não desista, você vai vencer Na sua esquerda, na sua direita, tem anjos pra te proteger Não para, consiga, o Senhor não te esquece Você pode tudo, você pode tudo, aquele que te fortalece Não para, consiga, não desista, você vai vencer Na sua esquerda, na sua direita, tem anjos pra te proteger Não para, consiga, o Senhor não te esquece Você pode tudo, aquele que te fortalece Não para, consiga, o Senhor não te esquece Você pode tudo, aquele que te fortalece Não para, consiga, o Senhor não te esquece Você pode tudo, aquele que te fortalece